Vamos nessa então, jovens. Palanos contra Joy Joys. Lutador contra a Dracania. Partiu! Tá vamos nós. Começando aí o primeiro round. Temos a Dracania indo feroz pra cima do Palanos. Dracania vai pro chão agora, bala espiral entrou, bastante dano, combo prolongado e meu amigo, se não puxar o V, um abraço. Hoje só até a fase 3, exatamente. Só até a fase 3. Mais uma vez no chão ali, Joy Joys. Mais um grab conectado agora no 2-2. Acho que ele não levanta mais. A minha shift aqui, combo prolongado e já era um dano absurdo do Sr. Palanos. Dracania completamente obliterada. Cê é doido. Cê é doido. Eita! Oxi! Rapaz, eu dei um misclick aqui, quase que eu perco a luta, rapaz. Que loucura! Meu amigo! Que loucura! Que loucura, meus jovens! Mas é isso. Palanos então segue adiante. E Joy Joys vai demais. Vamos para a próxima, essa aqui é a última luta de hoje da tabela de vencedores, que é o Sr. Afuaro contra... Unpredictable. Unpredictable. É, fala. Imprevisível. O Sr. Afuaro contra o rachachim despertado. Vamos lá, Sr. Afuaro contra o rachachim. Sr. Unpredictable. Ah, o Afuaro é despertado, né? Mouse, 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 mouse. É que agora a gente está preenchendo tudo manualmente. Mouse, mouse, mouse. Aí, beleza. Ah, eu não tinha visto você lutar ainda, cara. Todas as suas lutas foram lá no Gastorne. Pelo menos uma aqui, para o Milde. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá.